Oi, meus filhos! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. E eu sou a Rafa. E nós somos duas irmãs da cozinha. No vídeo de hoje nós estamos com uma participante muito especial. A nossa mãe! Oi! E hoje nós vamos fazer um desafio muito pouco obrigada, que nós vimos no canal do Lucas Angel, e ela vai explicar direitinho como vai funcionar. Nós vamos fazer seis rodadas. Cada uma vai escolher uma plaquinha de muito, pouco ou obrigada. Nós vamos sortear o que a gente vai ter que comer muito, pouco ou nada nessa latinha aqui. Vamos começar? Vamos! Então começa com a Rafa. Lembrando que ela tem a vantagem. Ela tem uma vantagem, que ela ganhou o último desafio. Ai, meu Deus! Vamos! Eu vou de pouco, porque se for coisa ruim, não vai ser muito. Se for coisa boa, não vai ser nada, né? Eu vou no... Obrigada. Eu fico com muito, né? Então vai lá, Rafa. Tira alguma coisa daqui. Mostra lá. E tem que... E se for coisa ruim, eu vou pegar. Esse é o que... Só é pouco. Não. Dois. 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 Só dois. Tá dois. Só um pouquinho. Um pouquinho. A Bia não vai comer nada. E eu amo muito. Se quiser ganhar pouco. É pouco. Eu vou ficar com isso aqui. Eu não gosto, então não tive sorte nessa rodada. Vai a mesma. É uma delícia, gente. Eu adoro isso aqui desde que era criança. Eu gostei. E a próxima rodada é sua. Já pensa aí. Eu quero pouco. Aí você escolhe o segundo. Hoje vai sair uma coisa deliciosa. Eu vou ficar com muito. E a Rafa vai ficar com nada. Obrigada. Vai lá, Bia. Uma deliciosa, hein, Lia? Uma deliciosa, por favor. Iogurte natural. Eu peguei pouco. Mostra lá. Iogurte natural. É, então. É aquele branquinho? É, aquele sem sabor nenhum. É, aquele branquinho é maravilhoso. É aquele que eu comei um pouco? Uma colher. Não, eu comi um steak, Tati. É, então. Eu acho que eu vou perder um ponto. Você não vai querer? Assim, eu não gosto, mas eu amo. Eu como. Você falou que eu queria. O que é isso? Nossa, olha a textura desse troco. Creve. Por que eu queria essa textura? Eu achava que era aquele lisinho que eu já comi uma vez. Creve. Pronto, aqui tem pouco. Aqui tem muito. Tudo isso? Só que o muito, eu vou passar. Eu vou perder ponto. Eu não vou comer esse negócio. Essa textura, peraí. Eu achava que era bonito. Por que essas duas não pedem ponto? Estão a perder ponto, né? Por que você não perde um pouco? A Bia tem que comer um pouco. Tem que comer tudo, Tati. Não, não é. Não é doce? É natural. Eu já queria doce. Eu não vou. Eu já perdi ponto dessa aqui. Você tá bom? Não. Não, não é. Não, não é. Então agora sou eu. E eu vou pro coco. A Rafa, eu tô escondendo. Rafa, eu quero o coco agora. Eu vou precisar fazer. Aí cai chocolate, então não cai com muito. Vamos ver? Só falta tirar agora. Meu Deus. Cookies Galaxi. Ai, eu gostei muito. Eu não vou querer usar a minha vantagem. Olha! Ótimo. É separadinho. Dois pacotinhos, você pega um pacotinho. Que bonitinho. Ótimo, ótimo pra levar de lanche pra escola, gente. Você vai comer esses dois? Porque eles, cada um tem dois, né? Aham. Quatro e dois. O meu é pouco. E eu, zero. É gostoso? Gente, eu adoro chocolate branco. Não, não é qualquer óbvio, porque é comida. É delicioso. É delicioso. É delicioso. É. É, vamos. É. Fogo. Eu vou no frigate... E aí E aí E aí E aí e aí Nossa, olha lá. Ameixa. Assim, a gente adora ameixa. Eu não quero usar a minha vontade, porque se tem coisa boa, eu ia ficar com a brigada. Pronto. Poupa é uma, né? Poupa é uma. Eu tava sentindo, por isso que eu peguei o meu roupa. Roupa é uma, né? Não, a boca é uma condizinha, né? É muito carinho. Ela vai lá e gosta. Pois é, eu tô pensando nisso também agora. Sim. Gente, é feio eu não comer fruta, né? Uma mordida só? Isso é pouco? Eu posso fazer um alívio? Pode, vai pra comer. Ai, Nilson, como é? Eu quero ter um falda de cerveja. Ai, tá bom. Ai, eu tenho que ser. Eu não deu liso. Ai, já comi. Aham. Hum, hum. Que delícia. É só uma mordida, né? É, o seu é pouco. Pode ser uma mordida desse tamanho? Pode. 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 Que gostaria. Deixa eu ver. Olha, essa aí tá mais bonita dentro, né? Ó, eu tô comendo. Parece massa que vai ser a gala. Não sei se eu não comi o cu. Acho que eu nunca comi tanto a mesa na minha vida. Eu achei uma delícia maravilhosa. Agora é a Bia. Não quer arriscar nada, né? Ai, gente. Eu vou no brigado. Então, já comi muita coisa que eu não queria. Quer dizer, comi ameixa e pulei um, né? Chocolatinho... Yes! Ai, eu amo o chopinho! Meu, não precisa. Ela não tem a vontade de trocar, assim, com uma pessoa. Por exemplo, eu tô com um bloco. Não vai trocar. Não, volta lá. É muito bom. Como é que eu? Ah, que maravilha! Obrigada. Obrigada. Não preciso. Seguindo de tarde, um forte sol lindo na nossa frente, bem na rua. Vamos rápido. Vai mais pra cá, vai aparecer você? Vai ter. Você também já pode comer, hein? Eu quero água. Ai, que... Só para o pessoal saber, a Bia gosta de comer champignon tipo um drogonofe. Eu e a Rafa, a gente tira, a gente não importa. Vai. O que é isso, gente? Chopinho. Não gosto muito, mas ela cheia meio... Mas não tem que cheirar, né? Chassão. Tá. Um, dois, três. Não, não. Eu não consegui machigar. Ficou a liseira, se tomar água. Ficou, ó. Ficou. Ficou, ó. Ficou, ó. Ficou, ó. Ficou. Acredito que você que gosta não conseguiu. Mas o drogonofe é uma coisa, né? Deixa eu ser errada. Ficou, ó. vantagem logo. A gente vai ficar pra você pegar o lugar. Vai logo. Se você quiser. Obrigada. Olha a minha plaquinha. Obrigada. Nossa, tem um gostinho forte. Só isso. Agora sou eu. Como só tem um, vamos dar uma embaralhada? Vamos ver aqui na sorte? Vamos? Mas dá pra ver as cores atrás. Vou embaixo da mesa. Pra dar mais emoção ao jogo. Tira a mão daqui. Eu quero uma coisa pura. Tcharam! Eu quero muito. Muito! Eu quero... Eu quero... Uma, duas, três, uma, duas, é coisa boa. Ela é muito inteligente! Não, mas esquina é bom? É. Ah, esquina pra mim é bom. Ai, mas é boa. Ah não, ela é muito inteligente. Tá. Ah não, eu não quero brilhar. Pouco. Ah, eu não quero brilhar. E aqui... Vamos ver se é a lógica da Rafaela, se ouça é? Você diz que o Rafaela tem de muitas formas. Se você tiver... Um lixo a batente.. Um lixo batendo. Diamante negro. Ai, que sorte! Eu não gosto muito. Por que você não gosta? Assim, eu já gostei mais. Como que ficou? A gente não marcou aqui, né? Ó, eu comi. Eu só não comi. Eu não comi o iogurte. Eu ganhei ponto e ponto. Você perdeu. Eu ganhei ponto e ponto. Eu vou comer pouco. Uma fileirinha tá boa pra mim, né? Não podia ser o contrário, né? Droga esse inteiro. Vou mais botar. Você quer? Eu perdi. A minha perdeu? Uhum. A gente tinha me preparado porque eu tive que pular a piscina. No geral, os desafios então ficou? Eu. Três a dois. O que que a gente tinha combinado mesmo? Que a pessoa que perdesse os desafios ia ter que fazer? Ia pular a piscina. De roupa. De roupa em tudo! Óculos. Aqui pra vocês. Não tá não. Mas só tá assim que choveu. Eu vou te ajudar a pular. Mas você tá com um ponto. O meu não conta. E eu só pulei o iogurte. Eu posso pular champignon? Porque eu comi ameixa. É que eu não como ameixa. Você sabe que eu não como ameixa. Me expulsei. Eu comi ameixa. Mas tem gosto de maçã estrelhada. Me expulsei. Eu comi ameixa. Mas tem gosto de maçã estrelhada. Hummm. Me expulsei. Meninas, gostaram dessa semana especial de aniversário? Sim! Com um monte de vídeo. Quem sabe mais pra frente a gente faz um outro especial. Mas a partir de agora vamos voltar às nossas receitas. Toda quarta-feira. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! A gente não falou de deixar o like. Então volta, volta, volta! Então nós queremos deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade. E compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau! Nossa, o pôr do sol lindo! Eu vou perder? Vem aqui, Bia! Ai, meu Deus! Quase que eu caí! Vem aqui! Essa não, né? Você não vai, não vai! Vai! Um! Dois! Três! E... Já! Vai! 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 Ai, que pulinho mais ou menos! Puxa! 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 Então esse foi o vídeo, gente! Então esse foi o final da semana especial de aniversário de um ano do canal! Tchau galera